Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio de hoje, tema coaching. Não é só coaching não, coaching e charlatanismo. Como é que eu posso identificar se aquele profissional coach é bom ou é charlatão? Sabe por que esse tema hoje cresce cada vez mais o número de coaches no mercado de trabalho? Outro dia a gente fazia uma conta assim por cima de quantos novos coaches estão vindo pro mercado de trabalho por mês. São mais de 1.800 coaches. Tem noção? Muitas escolas formando profissionais com uma carga horária muitas vezes enxuta sem dar uma assistência depois pra esse novo profissional. E aí a gente tem uma enxurrada de coaches no mercado. A gente brinca que hoje todo mundo é coach. Então nesse episódio eu vou falar pra você o que você precisa estar atento para diferenciar coaching de um falso coaching. Aquele que diz que é, mas no fundo não é pisciroca nenhuma. E eu tenho certeza que o seu objetivo é ser um profissional de destaque, é ser um profissional que realmente agrega valor na vida do seu cliente. Então fique muito atento porque eu vou compartilhar com você três aspectos que são muito, muito importantes. Eu diria que mais que importantes são fundamentais pro seu posicionamento enquanto coach no mercado de trabalho. Quando eu fiz a minha primeira formação em coaching, o primeiro curso, eu já tinha nove anos de atuação como psicóloga. Sem contar os quatro, cinco anos de atuação em psicologia, só que como estagiária. Mas enfim, vamos falar enquanto profissional. Eu já atuava no mercado há nove anos desenvolvendo pessoas, treinando pessoas e fazendo atendimento focado em psicoterapia. Quando eu terminei a minha formação, eu agreguei todo o conhecimento do coaching pra validar a transformação que eu gerava. Agora, detalhe, esse é o ponto-chave, transformação. Esse é o primeiro aspecto que você tem que estar atento. O coaching gera resultado, o coaching gera transformação. E uma transformação, um resultado visível pras pessoas que estão ao redor. Então se a pessoa se transformou internamente, mas ninguém percebe isso, não é coaching. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é coaching. O coaching traz resultado visível pra vida da pessoa. As pessoas que convivem com o seu cliente começam a dizer assim Nossa, o que que tá acontecendo? Tem alguma coisa diferente. Você viu fulano? As pessoas começam a comentar. Porque o resultado é visível. Isso sim é coaching. A transformação interna, profunda e com resultados visíveis à comunidade. O segundo aspecto que eu quero compartilhar com você é Esses resultados são duradouros. Não é uma coisa que passa. A hora que vem a primeira tempestade, a pessoa volta ao seu comportamento, volta ao seu padrão antigo. Não. Quando o coach, quando o profissional faz um processo de coaching bem feito, ele gera resultado. Aspecto número um. Aspecto número dois. Esse resultado é duradouro. Aí eu fico uma pergunta pra você. Você é coach? Gera resultado? Quando o seu cliente vem, o seu possível cliente, vem conversar com você. E você faz a sessão explicando o que é coaching, ouvindo, sabendo se você é o melhor profissional pra ajudá-lo ou não. Você garante o resultado que ele quer? Se ele entrar em ação, sessão, pós-sessão, você garante o resultado? Passo número um. Passo número dois. Garanto, Gi. Certeza. Esse resultado tem que ser duradouro. E aí vem o passo número três. Qual é o seu diferencial? Se a gente entender que dois mil coaches praticamente são lançados no mercado constantemente. Se a gente entender que hoje tem escolas de coaching pra tudo quanto é lugar. O número de coaches que são formados cresce absurdamente. Qual é o seu diferencial? Qual é o seu diferencial? Eu não tô dizendo que o seu diferencial possa ser um outro curso. Sabe por quê? Às vezes você termina um curso e desesperado pra fazer um outro. Eu não sei se isso aconteceu com você. Acontecia comigo. E aí você cai numa armadilha da obesidade mental. Você estuda, estuda, estuda e não coloca nada em prático. Não adianta você sair de um curso e entrar em outro se você não tiver praticado. Você precisa praticar. Então, você fez as formações ou fez uma, não importa. Qual é o seu diferencial? Qual é? Primeiro diferencial tem que ser você realmente gerar resultado. O segundo, esse resultado ser prolongado, duradouro. E o terceiro? Qual é o seu terceiro diferencial? Porque se a gente for pensar, na verdade, gerar resultado é básico. Se a pessoa não gera resultado, ela não é coach. Qual é o seu diferencial? Se o seu cliente perguntar pra você, o seu possível cliente. Você tá ali prospectando novas pessoas. Ele foi em você, foi numa outra pessoa e foi numa outra. E ele pergunta, qual é o seu diferencial? O que o seu processo de coaching entrega? Que me vale, que faz valer a pena eu fechar com você? Você saberia responder isso? Vale a pena a reflexão. Coach tem um diferencial. Coach gere resultado verdadeiro. Lembra que é transformação. Combinado? Gostou? Deixa seu like, deixa seu comentário, hashtag gostei. Quer mais conteúdos como esse? Deixa aqui abaixo, hashtag quero mais. Tem alguma pergunta que gostaria de me fazer? Deixa aqui nos comentários também. E lembre-se, tem podcast, tem YouTube, tem fanpage, várias mídias sociais aí. No Instagram eu mostro os bastidores de todo o meu trabalho, eu gravando os vídeos, eu montando os treinamentos. Tá lá, um monte de mídias sociais aí pra você me acompanhar e se desenvolver. Beijos, fique com Deus e eu te vejo amanhã em mais um episódio UAU pro seu desenvolvimento. Até lá.